Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morrando em Portugal Especial Pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem Eu, você e mais ninguém Se tem exame essa cultura Como eu amo essa cultura, eu digo Hip, hip, hip Se tem exame essa cultura e odeio a ditadura Eu digo hip, hip, hip Aí Rafael, eu vou entrando no fistyle Eu vou encaixando o beat agora em todo detalhe Agora o fistyle vem na minha mente Ontem eu perdi pra tu na final Hoje vai ser diferente, aê Tava eu e tu no terminal Mas hoje seu estado que vai ser o terminal Entendi porque agora, ah, o sul tá vivo O seu estado é terminal Ou então vegetativo Aê, pega a visão Que eu passo o fistyle Mano, na rima tem mó peintelho Sabe por que o teu fistyle é vegetativo? Desliga o som, você não respira por aparelho Oh, pega essa visão Que eu passo o fistyle Agora na rima tu tá fudido O terminal ele me ganhou por duas mãos Porque ele tava na roda e levou dois amigos Oh, oh, oh Então eu só não comei Como assim Bota ele, manda ele Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Aê, 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 aê Não ganhei comigo não, ganhei porque isso é ruim Eu não sabia que a derrota ia te doer tanto assim Aê, tá complicado Então pra ver que esse cara tá com ódio e culpado Ó, eu falo pretendendo free Questão cê tá internado dentro de uma UTI Escutei o som naquela sala, improvisado Eu escutando ao cubo esse doente e culpado Ó, então, assim que tá legal Independentemente eu vou seguindo na moral Desligo o aparelho, cê não se ilude Seu aparelho tá desligado com a tomada de atitude Então, cê sabe o mesmo assim Independentemente do freestyle, mano, cê não vai no fim Cê sabe mesmo que eu vou no solo Só tomar dano é moderno e dois E eu te mato com três polo Vamos lá, barulho para as rimas de além Refel Rua zero, refel, vai que vai, moleque, zica Chama com a mão pra cima Isso é rap nacional Rap nacional Respeito pela rua é o princípio fundamental Isso é rap nacional Rap nacional Respeito pela rua é o princípio fundamental Bota a fita pra explicar pra esse ramelão Que o argumento da derrata foi falar de duas mãos Tinha muito mais, eu vou explicar Mas viram que cê perdeu com três e ficaram até com dó de contar Aê, então, cê sabe bem, minha bronze O cara quis me ganhar O meu rima mandando onze Aê, olha essa aqui no mito, não é de onze O cara vai mandando um verso e não é de hoje Aí complica agora na questão Levanta a mão pra ler E tem quarenta pessoas, onze levantou a mão O que que faz agora pro louco? Pra mim levantou dezoito, devolvo sete de troco Então, entendeu, na moral? É o troco, lota fiscal Sem refriguês E na moral, eu falo outra vez Que pode passar qualquer mês Todos eles levam um pau E aí, alô Levanta a mão, vem Levanta a mão, vem Levanta a mão, vem Aê Olha o que tem a ver Falou Até de tomada Sabe que eu faço pistola e louco Agora eu não tô afoito Se for tomada, pode ser reportagem Eu te matei E meu quarto pra dezoito Aê Agora é que eu vou fazer Eu faço um pistola e arrime a cu aê Mano, agora o pistola é improvisado Falou de tomada Sai desligado, ligou no lugar errado Aê Mano, eu vou fazer aqui Eu faço um pistola e agora a improvisação Ele falou de duas mãos As duas mãos eram do moita Porque ele tava doidão Aê Mano, pega essa visão Eu faço de pistola Agora o grão de palde Você lá até me meio roubado Agora vai tomar um pau nesse terceiro round Vencerou 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 Vai Alê, começa DJ Tice Tá ligado Aê família, antes de mais nada Muito barulho pra DJ Tice Solta 10 Ai, 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 ai Vai morrer E se tem as opções com o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E se tem as opções com o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Mano, agora tu é reféu Sabe, mano, que eu não vou além Hoje você é reféu Você pode deixar batalhar Você é refém Sabe por quê? Você é refém Tá ligado nessa improvisação? É refém Eu sou fêmea e sou a cabeça na sacola de pau Vai tomar no meio do seu cu nesse instrumental Você tava rimando bem Tava até te dando moral Ai, você vem com verso desse que é clichê Já vi vários que mandam bosta Até eu conheci o Alê É ali, eu mandando tomar no cu sem esperança É isso? O jingamento que tu passa pras crianças? Agora o Vistar é proceder Aquela menina que rimou Pode se inspirar em você Desculpa aí, menor Que eu fui falso na moral Não fala cu Mandar tomar no meio do seu órgão anão Ai, não vou ser polêmico Porque tem criança e te mato bem higiênico Então eu vou ser mais inteligente ainda Porque eu sou professor E tu vai tomar nesse teu órgão excretor Seu arrombado Faz o Vistar, meu mano E agora você vai ser amassado Gente, ele quer grito Você viu que ele veio junto Não aguentou na orelhada E entrou no próprio assento Tio Sua rima não é nova Eu fui o professor e o aluno Hoje levou zero na prova Aê, meu mano O Vistar aqui é a rima da lerda A orelhada Olha o tamanho da minha orelha Com o vindo em dobra tua merda Aê Mano, Vistar, você tá fudido Tu fala tanta merda Que tu prejudica o sistema auditivo Então, cê sabe da sua orelha Cê já viu É que o som vai vir agudo Que tem formato de funil Aí agafava Quando manda muito argumento Pelé é garrafa Palmas e mais palmas Que batalha, amigas Vamos lá Barulho para as rimas Jalei Refel Refel, próxima Barulho para as rimas Barulho para as rimas Jalei Refel É isso Chegamos a semifinais E aí, seus safadinhos Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui Para falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho Fui